Meu nome é André Ribeiro Gomes, eu sou estudante de cultura racional desde 1978, quando comecei a frequentar o retiro racional. Conheci a cultura racional dentro de casa, através de uma propaganda feita pela saudosa Dona Maria José e o seu Haroldo, eram irmãos. Eles haviam ido à nossa casa, orientados pelo racional superior da terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, para nos divulgar a cultura racional. E foi assim que eu conheci a cultura racional. E comecei a frequentar o retiro e aprender desde cedo a cultura racional numa sociedade solidária, que é o retiro racional. O racional superior veio em nossa solidariedade, num ato de amor, de fraternidade, nos resgatar, nos ensinar o nosso verdadeiro lugar. E é nosso dever ter a mesma solidariedade com todos os habitantes do mundo racional que aqui estão vagando sem saber o porquê da vida, o porquê de tudo assim ser. Então, a solidariedade é que nos mantém dentro da evolução racional. O racional superior fala, na sua obra, do nosso dever de solidariedade, de fazer a propaganda. E é isso que nos une, nos une à energia racional, aos habitantes do mundo racional e que promove a desmaterialização do habitante que está materializado na glândula do raciocínio, na glândula pineal, na máquina do raciocínio. E faz a nossa evolução. A nossa evolução depende da energia racional. A energia racional é que pega as sete partículas do nosso eu, do nosso ser, e reúne para formar o nosso corpo de vida original. Então, nós dependemos da ação da energia racional, que são habitantes do mundo racional. A energia racional não é uma energia solta no ar. São habitantes do mundo racional. Eles é que fazem a mecânica racional funcionar, recuperando o nosso corpo original, levando as sete partículas que dão causa ao nosso nascimento dentro dessa deformação, de volta ao nosso mundo de origem, recuperando o nosso corpo original, recuperando o nosso corpo original, reunindo essas partículas para formar o nosso corpo original. Então, é com o nosso dever de solidariedade que nós retribuímos, nós nos redimimos do nosso abuso do livre-arbítrio que deu causa a essa deformação, que nos trouxe a esse estado em que nos encontramos. Nós achamos que estamos vivendo o apogeu da evolução, mas o apogeu do artifício já passou. Foi até a fase de 1935, quando o pensamento tinha condições de equilibrar. Hoje, nós estamos vivendo a falência, a falência física, a falência moral e a falência financeira. Por quê? Porque o pensamento não tem condições mais de dar equilíbrio na vida. Então, o pensamento cria artifícios que vão além da necessidade, vão além dos limites e contribuem para a falência prematura do vivente. O vivente está vivendo uma degradação cada vez maior das suas condições físicas, das condições morais da sociedade de uma forma geral e das condições financeiras. Cada vez mais, a falência assola todos os governos, todas as estruturas que ainda procuram primar pela linha que o pensamento criou. Só com o desenvolvimento do raciocínio, vamos ter condições de equilíbrio mínimo necessário para cumprir com o nosso dever para com a natureza, para conosco mesmo, desenvolvendo o raciocínio, a desmaterialização do habitante e podermos não mais nascer nesse estado de matéria.